Fala, Arqui! Tudo certinho com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre senioridade de arquitetos. Afinal de contas, você certamente não vê muito no mercado por aí, né? Arquitetos júniors, plenos e sêniors. Mas no conteúdo de hoje você vai sair daqui sabendo exatamente quais são os níveis de arquiteto, né? Como distinguir júnior, pleno e sênior e o que cada um deles faz. As vantagens e desvantagens de se ter cada um desses tipos de papéis de arquiteto, né? De níveis de senioridade de arquiteto dentro do seu projeto. Então, bora lá falar sobre isso. Arqui, se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Pizani e eu ajudo profissionais de tecnologia a se tornarem arquitetos expert na área de TI. E se você quer ficar antenado em todo tipo de conteúdo que eu lanço, eu recomendo que você me siga ou se inscreva, dependendo da mídia que você estiver acompanhando esse conteúdo, né? Pra que você continue sendo notificado toda vez que eu lançar um conteúdo novo que é feito sob medida pra você. E agora mergulhando no nosso conteúdo, a gente vai fazer um conteúdo hoje muito aprofundado, entrando no detalhe o que fazem ali cada um dos níveis de arquiteto, júnior, pleno, sênior. E é importante você entender e conhecer essas diferenças, Arqui, pra você saber exatamente aonde você está profissionalmente, como você está posicionado e qual é o próximo degrau, como é que você vai pro próximo degrau. Tudo bem? Então, Arqui, as senioridades na arquitetura, elas são bem diferentes e você acaba tendo até execuções de atividades diferentes de acordo com o nível de senioridade que você está, tá bom? Como um arquiteto. É diferente um pouquinho do mundo de desenvolvimento, por exemplo. Embora a gente sempre se baseie em desenvolvimento e pensando ali, não, beleza, um arquiteto júnior conhece um pouquinho menos, depois um pleno, um pouquinho mais, e a gente tenta ir mais ou menos nessa cadeia, né? Só que fazendo as mesmas coisas, as mesmas atividades, só com mais responsabilidade em cada nível. Mas não é muito por aí, não, tá? Quando a gente está falando de arquiteto, é uma outra profissão, é diferente, tá? Então é importante a gente entender isso também, que um arquiteto não é necessariamente um desenvolvedor ou um analista de infraestrutura, ele não necessariamente é o profissional que veio do papel anterior, tá? Ele pode até nascer direto como um arquiteto, eu já vi acontecer também, né? A primeira profissão ali na área de tecnologia já ser arquitetura. É possível, tá? Não é impossível, não é possível. Porque é literalmente um papel diferente, tá? É um pensamento totalmente diferente. Ou deveria ser. Bom, mas de qualquer forma, é importantíssimo entender que existem sim, tá? É uma outra profissão e existem sim níveis de senioridade. Ninguém entra arquiteto de cara, né? Arquiteto sênior. Ninguém é arquiteto sênior logo de cara. Nasceu arquiteto sênior. Passou-se ali por uma jornada. Teve uma jornada. Todo mundo teve uma jornada, né? Todo mundo que trabalha com arquitetura e é sênior hoje. Passou por uma jornada até chegar na sênioridade. Tudo bem? Assim como qualquer outra profissão, você começa iniciante, você vai evoluindo, passa para um nível intermediário e depois avançado. E é curioso, né? Que normalmente quando você abre ali uma vaga de um arquiteto, o pessoal do RH e tudo mais, né? Sai pensando ali que, poxa, a gente vai contratar um dev super-homem, né? O dev que faz tudo, que resolve tudo, né? O super-caro, o cara que sabe de tudo mesmo, conhece tudo de tecnologia, todos os padrões, vai resolver todos os problemas do projeto. E ele é mais uma pessoa, é mais uma figura, né? E eu me recordo uma vez que a gente teve um processo seletivo, onde a gente estava buscando um arquiteto, né? E não aparecia ninguém que efetivamente conhecia de arquitetura. Quando a gente começava a perguntar dos padrões, das abordagens arquiteturais, dos modelos arquiteturais, né? De distintas tecnologias, como é que você escolhe ali, né? Se vai usar um determinado orquestrador de container ou outro, né? Enfim, que tipo de sistema operacional a gente vai colocar por trás, dentro de um container, por exemplo, e etc, etc, etc. As pessoas não tinham, não tinham essa bagagem, não conseguiam fundamentar decisões, né? A gente percebeu que era hipercomplicado. E a gente chegou, em uma certa época, em algumas empresas que eu trabalhei no passado, a abrir vaga para arquitetos juniors. E adivinha, né? Começaram a aparecer profissionais ali, que eram até melhores do que os outros que a gente estava chamando, né? A gente estava... Abrimos um processo seletivo e tal, e a gente colocou mais ou menos o que a gente queria, né? Na descrição, no job description. E falamos que era para arquitetos juniors, que a gente ia capacitar esses profissionais. O pessoal do RH torceu um pouco o nariz, né? Ninguém queria colocar. Mas a gente abriu os processos, né? E as pessoas chegaram ali, essas pessoas que vinham com viés de serem juniors, elas tinham mais perfil para trabalhar na equipe de arquitetura do que efetivamente o pessoal que vinha já para trabalhar como arquitetos, efetivamente. A maioria das vezes, né? Então é um perfil, assim, que é bem complicado de você achar no mercado, né? Por isso também que as vagas são escassas, de certa maneira, né? O pessoal... Normalmente essas vagas são headhunters, que vão atrás das pessoas, né? Para trazer para a empresa. E quando se abre vagas no mercado, aparece-se ali muitos profissionais que não necessariamente conhecem aprofundadamente do assunto. Então a gente colocava ali, né? Quando a gente colocava como arquiteto sênior, vinha a galera mesmo que era codificadores, né? Desenvolvedores, que conheciam muito de desenvolvimento, mas pouco de estrutura, pouco de decisão. Às vezes não tinham nem aquelas capabilities interpessoais, né? De conversar com as outras pessoas, de criar a visão holística, né? De construir essa visão, de levantar os requisitos de arquitetura para tomar as decisões, as corretas decisões. E quando a gente pegou o pessoal mais júnior, acabou aparecendo mais gente, né? Pessoas profissionais mais próximas dessa necessidade que a gente tinha. E eu me lembro que nessa época era para um banco, era um projeto de um banco, e não fazia muito sentido para o pessoal do banco falar que estava colocando um arquiteto júnior. E a gente até teve que falar para o cliente que não, não. O arquiteto que a gente está colocando é sênior. Se a gente falasse que era júnior, o cliente também não ia querer. Então, assim, esse é um dos motivos, né? Entrando um pouquinho mais no mundo dos porquês, que é desse jeito, né? Esse eu acredito que seja um dos principais motivos de se ser diferente a como se mede aí a seneiridade dos arquitetos no mercado, tá? Porque se você colocar que você tem um arquiteto no projeto, todo mundo espera o super-homem, né? Todo mundo espera o arquiteto sênior, né? O cara que sabe tudo. E se você falar que o arquiteto é júnior, as pessoas já não colocam fé, né? Então, para dar o título ali de arquiteto, você tem que ser considerado, né? No mercado, na nossa visão de status e tudo mais como um arquiteto sênior, tá bom? Bom, então, como é que a gente faz, né? Para sair ali do ramo que a gente está atual, né? E ir para arquiteto júnior, pleno, sênior. Para você não apanhar como eu apanhei, eu apanhei bastante ano passado por causa disso, a gente segmentou aqui, tá? Em quatro níveis, né? A gente chama de nível 1, nível 2, 3 e 4. Que é equivalente, exatamente aí, arquiteto júnior, pleno, sênior. É a equivalência que a gente criou, tá? Para ficar bem fácil de você entender. E o nível 1, né? Que é o nosso júnior, tá? É o tipo de arquiteto que passa até 30% do tempo com chapéu de arquiteto. Ah, o que você está querendo dizer com chapéu de arquiteto? É que assim como qualquer outro papel dentro de uma cadeia produtiva, de um projeto, por exemplo, você tem chapéus, né? Então você tem ali o chapéu do desenvolvedor, do PO, do Scrum Master, e você também tem o chapéu do arquiteto, tá? Você pode colocar um chapéu, por exemplo, de Scrum Master sendo um desenvolvedor. E depois de um determinado tempo, sei lá, rotacionar esse papel de Scrum Master passar a ser outro desenvolvedor, né? Como o próprio Scrum originalmente sugeriu, tá? Então o arquiteto é a mesma coisa. Você pode passar ali um tempo, uma parte do teu tempo, né? Da tua carga horária, trabalhando como um arquiteto, com chapéu de arquiteto. E aí, nesse caso, tá? Esse cara aqui, ele não é reconhecido como um arquiteto. Ele fica aí entre 30%, 20% do tempo dele trabalhando com arquitetura. Só isso mesmo. É pouquinho tempo, né? Não é... Atividade primária dele é, de repente, codificar, desenvolver, ou então ele é um cara de infraestrutura. Ele tem outras atribuições que são primárias, tá? E, eventualmente, ele para ali para fazer um trabalho de arquitetura. E que trabalhos são esses, né? Bom, basicamente, ele vai criar visões, né? Uma das principais coisas que um arquiteto entrega, se não a principal, são visões. Ah, visões são necessariamente ali papéis, diagramas? Não necessariamente, tá? Um diagrama, ele pode ser um desenho da lousa. Uma explicação, né? Uma tangibilização de um racional. Às vezes pode ser um PPT, enfim, um vídeo, um áudio, né? Uma foto da lousa, como a gente acabou de falar. Isso é uma visão, tá? O importante é que ela passe a mensagem, o racional, né? Que foi criado, o porquê que tem aquelas camadas, o porquê que aquela tecnologia foi escolhida, tá? E esse perfil, né? Esse profissional, ele tipicamente também já começa a fazer perguntas para chegar a essas conclusões. Ele não sai simplesmente, né? Desenhando tudo, tirando da cabeça. Algumas vezes até que é comum, tá? Porque o profissional que é mais júnior em arquitetura, normalmente ali lê um livro, né? Aprender um padrão novo e quer aplicar aquele padrão. Então ele já traz aquilo ali mais ou menos como uma fórmula de bolo ali, né? Uma receita de bolo para o projeto. Então essa é uma das coisas que o arquiteto júnior acaba agregando para a equipe, né? Ele entrega visões. Não é obrigação dele, né? Não está no job description dele que ele tem que fazer isso. Mas muitas vezes esse profissional entrega, sim, algum tipo de visão, tá? Que entra ali para ajudar o time, né? Não entra como entregável. Afinal de contas, você não tem o perfil do arquiteto lá dentro, né? Fazendo um trabalho de arquitetura que tem que ter um marco ali de entrega de arquitetura. Mas ele está agregando valor do jeito dele. Está fazendo os desenhos, está mostrando para a equipe, está fazendo algumas perguntas, está trazendo alguns padrões que ele estudou, né? Algumas tecnologias que ele aprendeu, que talvez só se sentiu para o projeto. Então esse é um arquiteto de nível mais baixo, um arquiteto júnior. Quais são as grandes vantagens de você ter um arquiteto júnior no teu projeto, no teu time? A primeira é que eles são muito abertos para aprender, né? Eles têm, assim, uma força de vontade grande, né? Assim como todo profissional júnior que entra na área ali, consegue nos olhos, né? O arquiteto não é diferente. Ele também entra querendo aprender, querendo agregar, né? Querendo aplicar as coisas que ele leu, viu. E, assim, muito resiliente, né? Ele escuta muito mais do que ele fala até, né? Muito mais do que ele propõe. Ele acaba escutando as outras pessoas, principalmente profissionais mais experientes, né? E quando você tem ali um nível de celeridade muito alto de arquitetos, já é difícil um ouvir o outro, né? Mas de um arquiteto mais sênior para um mais júnior, cara, a comunicação parece que é, assim, 100% fluida, tá? Acontece naturalmente, instintivamente. É incrível, tá? Funciona muito. O segundo grande ponto positivo de se ter um arquiteto júnior na equipe é que eles são extremamente flexíveis, né? Eles conseguem trabalhar boa parte do período dele, né? Trabalhando ali como, por exemplo, um desenvolvedor, né? Um analista de infraestrutura. Boa parte ali trabalhando com isso. E consegue também trabalhar com uma arquitetura, né? Então ele consegue fazer as duas coisas praticamente ao mesmo tempo, né? Sem muito problema ainda, principalmente na hora que você fala de arquitetura, porque ele quer aquilo, né? Então ele acaba entrando muito naquele mundo, né? Na hora que precisa entrar mesmo, na hora que é pedido para ele. Mas ele continua sendo muito bom no que ele faz, no papel do dia a dia dele. Então ele é o mais flexível aí dos tipos de arquiteto, tá bom? Porque não é esperado que ele trabalhe com arquitetura. Exatamente por isso. O terceiro grande ponto positivo é que eles agregam muito valor para as equipes. Mas muito valor mesmo, porque eles estudam muito. E como eles estão estudando muito, né? Aí às vezes eles têm até mais argumento do que arquitetos mais sêniores. Eles chegam ali com... Não, tá no livro do Eric Evans. Às vezes sabe até a página, né? Que tá ali o conceito do DDD ali que tá errado no projeto ou que tá certo. Então é bem legal também por causa disso, tá? É um ponto muito positivo de um arquiteto nível júnior. E como quarto e último grande ponto positivo, né? De se ter um profissional como esse, né? Um arquiteto júnior. Você tem aí a questão de se ter visões, né? Efetivamente. Às vezes você não estava contando que você ia ter desenhos, né? Algum tipo de documentação no teu projeto. E você acaba tendo algum tipo de documentação. Documentação estrutural, né? Das camadas, das tecnologias que estão sendo aplicadas. E o que acaba sendo um negócio muito bacana. Você não tinha expectativa e acabou ganhando isso de brinde por ter um profissional, né? Que tá indo aí pra arquitetura, que tá almejando arquitetura. E tá fazendo aí um pouquinho da parte dele. Bom, agora falando dos pontos negativos de se ter um papel como esse, né? O primeiro deles, e o mais complicado, é que como ele tá estudando de tudo, tá aprendendo de tudo, tá lendo de tudo, ele vai querer aplicar de tudo no dia a dia, né? Então vai acabar tendo aquela síndrome, né? Do paternite, né? Que o Giovanni Bassi falou. E um dos vídeos anteriores aqui, inclusive, foi o FalaArc. Muito legal. Vou deixar aqui no card pra você assistir esse conteúdo. É, cara, imperdível. Muito bom. Giovanni Bassi é um dos melhores arquitetos que eu conheço. E foi muito top esse conteúdo. Vale a pena demais assistir. Mas depois desse, hein, Arc? Depois que acabar esse, você clica lá. Eu vou deixar nas descrições do vídeo também, pra você não perder esse conteúdo, que é muito legal. Bom, mas voltando aqui, né, ele acaba querendo aplicar, 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 aplicar padrões, 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 e vira um monstrinho, né? Às vezes você não precisava de todos aqueles padrões. Você precisa fundamentar, conhecer os prós, os contras, o motivador de cada um dos padrões, antes de você sair aplicando, né, Arc? Senão vira realmente um monstrinho, fica até difícil de manter, de evoluir uma aplicação, né? De mudar, de repente, o rumo dela. Enfim, é realmente necessário você avaliar. E o arquiteto júnior acaba não fazendo essa avaliação. O que acaba sendo o nosso segundo grande ponto negativo de se ter um papel como esse, né? Exatamente pela senioridade, né, que é baixa, ele vai acabar, e pelo tempo também, né, ele vai acabar não fazendo esse trabalho aprofundado, investigativo, que o arquiteto tipicamente precisa fazer, né? De fazer POC, de avaliar, né, cases que usaram, de repente, aquela abordagem, aquele padrão, aquela tecnologia, entender todos os prós, todos os contras, né, fazer toda aquela análise que a gente costuma trazer aqui pra vocês no canal, também explicar aqui pra vocês no canal. O arquiteto júnior acaba não tendo nem tempo, como ele tem ali de 20% a 30% do tempo dele só pra fazer arquitetura, né, às vezes até em overtime. Então ele não tem tempo, e ele também não tem aí experiência, bagagem suficiente, né, malícia pra pensar nessas coisas, nesses detalhes, nesses pormenores. Então acaba sendo um ponto muito negativo, né, e que recorrentemente a gente vê aí como trazendo erros, erros grandes pra projetos, né, às vezes a pessoa entra fazendo, né, dando uma definição totalmente errada, né, que vai contra os RAs daquele projeto, isso acontece bastante. E como terceiro e último ponto negativo da gente ter um perfil júnior, né, como arquiteto, a gente tem a questão dele se intimidar muito facilmente, porque ele não tem bagagem, né, então às vezes um gerente, alguém, de repente um desenvolvedor mais sênior também na equipe, um tech lead, chega e fala não, a gente vai fazer desse outro jeito, esquece esse padrão, isso não vai funcionar pra gente. Então assim, ele vai se intimidar mais fácil, né, não tem tanta bagagem, não tem tantas cicatrizes de guerra, né, então ele acaba se intimidando e acaba cedendo muito mais facilmente, né, a outras coisas, a outras opções, o que pode ser bom, mas também, em geral, é ruim, né, porque você não tem o papel efetivo do arquiteto. Então muitas vezes ele vai se intimidar, né, e se alguém estiver seguindo ele, ouvindo ele ali, e alguém chega top down ali com um contraponto muito forte, o que pode acontecer é que ele vai perdendo ali a moral dele, né, com a equipe, enfim, ele vai tendo a imagem dele fragilizada, às vezes até a própria autoconfiança dele é um pouquinho machucada nesse processo. Então tem que se tomar um pouquinho de cuidado quando você tem essa figura, tá, inclusive os líderes, né, quem é líder de um arquiteto júnior precisa tomar um cuidado redobrado com isso pra realmente incentivar ele pra ir pro próximo nível. E se você é o profissional ali que tá buscando atingir o próximo nível, né, ser reconhecido como um arquiteto, é assim que você começa, tá bom? Você precisa começar a fazer trabalhos de arquitetura de repente no teu papel, você ali ainda como desenvolvedor começar a pensar em arquitetura, começar a pensar em padrões, começar a desenhar, não se intimidar muito quando você toma ali pancadas, você vai levar muitas pancadas, você vai errar, com certeza, né, afinal de contas você ainda não é um arquiteto efetivo. Então tem muitas coisas aí que você vai precisar, né, erguer a cabeça, respirar fundo e ir fazendo, e ir se arriscando, e ir tentando fazer, sempre com fundamentação, né, sempre pensando nos requisitos ali, não funcionais, os requisitos de arquitetura em geral. Legal, agora a gente chegou no nível 2, tá? O arquiteto level 2, level 2, que é o nosso arquiteto pleno, tá? A gente tem aqui o nosso pleno. O que é o arquiteto pleno, né? Qual que é a diferença do júnior pro pleno? Nesse caso aqui, ele já é reconhecido como um arquiteto, ele já é contratado pra fazer papel de arquiteto, tá bom? E ele trabalha aqui na empresa com o chapéu de arquitetura, 40% ou mais do tempo como arquiteto, ou seja, fazendo definições de arquitetura, validações de arquitetura, escolhas de tecnologia, né, escolhas de padrões. Então ele vai estar trabalhando minimamente ali 40% do tempo dele com isso, tá? Afinal de contas, ele foi contratado pra isso, né, não pra fazer outras coisas. Mas, né, esse profissional ainda é visto como, de repente, um desenvolvedor. Então, isso aqui é muito comum pro arquiteto de software, tá? Entra-se ali um arquiteto de software .NET, Java, Node, que é um cara que conhece muito daquela tecnologia, daquela stack tecnológica, né, e entra com o chapéu de arquiteto em uma companhia, pra liderar tecnicamente a equipe, pra fazer algumas outras coisas assim também, e dar definições, né, dar desenhos, né, prover ali visões pro time, mas também desenvolver, né, ele já é visto ali como o super desenvolvedor, né, ele é visto como um senior plus ali muitas vezes. Então ele vai ter que codificar também, ou vai ter que, boa parte do tempo dele, fazer outras atividades. Se for, por exemplo, um arquiteto de infraestrutura, boa parte do tempo ele ainda vai ter que trabalhar a hands-on mesmo com infra, tá, em geral, como um analista de infraestrutura. Esse perfil, ele já tem responsabilidades de arquiteto, tá, ele tem que entregar coisas que um arquiteto deveria entregar, né, então, por exemplo, visões, né, desenhos de arquitetura mesmo, em N notações, algumas vezes até modelagem de dados, né, esse cara faz. Não deveria, tá, mas poderia, não tem muito problema. Afinal de contas, um arquiteto muitas vezes tem essa visão de domínios, né, das caixinhas, as grandes caixinhas funcionais que um projeto tem. Então ele consegue também tangibilizar ali uma visão de dados, né, um modelo de dados lógico, né, pra aplicação. Então assim, esse cara tem várias responsabilidades, tá, de, como arquiteto mesmo, ele pode ou não estar dentro de times, né, ele pode estar inserido dentro de uma squad, como, por exemplo, o arquiteto júnior, né, normalmente ele é um membro de uma squad, né, ou de algum tipo de time. Ele pode ou não, tá, talvez ele esteja fora e eventualmente esteja alocado dentro de um time, dentro de uma squad, pra fazer um trabalho pontual, né, isso acontece. Ou então, de repente, ele está mesmo dentro de uma squad, só que ele é responsável também pela arquitetura. Então ele tem o chapéu de arquiteto. 40% do tempo trabalhando como arquiteto, tá bom? Às vezes um pouco menos, tá, isso aqui não precisa ser a ferro e fogo, mas a gente coloca mais ou menos nessa faixa, tá, pra realmente colocar targets, né, pra realmente colocar até onde vai ali, de repente, 2, 3 anos trabalhando nesse regime, né, nesse percentual, ele tende a ir pro próximo nível mais rápido, tá bom? Trabalhando menos do que isso, talvez nem se esteja fazendo arquitetura, ok? Muito bem, e o arquiteto pleno, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ele também é um tech lead, ele é um líder da equipe, né, ele direciona tecnicamente a equipe, então ele é referência tecnológica também, né, o que ajuda muito os desenhos dele a sair do papel, né, a sair da lousa, a sair da foto que ele bateu, a serem concretizados no código. Esses desenhos tendem a ser seguidos, tá, então acaba sendo um trabalho muito bem feito de arquitetura quando você tem um pleno aí atuando diretamente junto às equipes. Logicamente, eles também levantam requisitos de arquitetura, também fazem levantamentos de RAs, e eles são as pessoas que vão deliberar o uso de padrões, de abordagens, de tecnologias, né, os designs todos que vão ser colocados ali, a nível até de código. Então, como ele está muito presente, né, muito hands-on, ele é o cara que é responsável por tudo isso, tá, ele acaba fazendo tudo isso. E quais são as grandes vantagens de você ter um arquiteto pleno na tua equipe? A primeira grande vantagem é que o arquiteto pleno, ele vai possibilitar que a sua empresa tenha artefatos de arquitetura, efetivamente, né, e de forma oficial ali, ele vai entregar documentos de arquitetura, visões de arquitetura, então você vai ter documentação, sim, estrutural do teu projeto. Essa é a primeira, talvez a mais importante vantagem, né, a partir do momento que você tem o chapéu do arquiteto, né, oficializado dentro da tua empresa. O segundo grande ponto positivo é que o time técnico vai se sentir respaldado, porque tem alguém junto com eles ali, né, que toma decisões tecnológicas, que apoia eles nessas definições, nessas importantes decisões de projeto, o que acaba sendo algo muito vantajoso. Se você não tem essa figura, muitas vezes cada um vai pra um lado, né, e fica tudo despadronizado, ou então se seguem padrões ali que vão inferir em problemas a médio e longo prazo, tá bom? Como terceiro grande ponto positivo, Arki, o seu time vai ganhar ali controle e gestão de débitos técnicos, né, das coisas que precisam ser feitas a nível de arquitetura, tá, a médio, a longo prazo. De repente alguma coisa ali que tá, né, meia boca, ele já é um cara que vai levantar bandeira, vai se preocupar com isso, vai tomar nota, né, Arki, pra depois no futuro falar, olha, a gente tem que olhar pra isso aqui, tem que resolver esse ponto. Tá, então assim, esse controle, essa gestão, né, esse carinho com a estrutura, a estrutura da aplicação, né, estrutura como um todo, passa a existir no teu projeto. E como quarto e último ponto positivo, né, ele ainda é um perfil híbrido, né, então ele vai atuar a nível de senioridade altíssima, de repente ali, como desenvolvedor, né, como exemplo que a gente deu, né, ele vai ser ali o desenvolvedor sênior, então ele vai ajudar muito a equipe na fase de construção, mas ele também vai tá exercendo o papel de arquiteto, então ele tem aí os dois papéis, né, trocando o chapéu ali, lembrando que a gente tá falando que no mínimo 40% do tempo dele deveria ser com arquitetura, então uma boa parte do tempo ele tá com o chapéu de arquiteto, né, mas a outra parte ele tá ali com o chapéu de dev, por exemplo. Então é um papel ainda híbrido, o que traz aí grandes ganhos pra companhia e pro projeto. Agora, Arck, falando das desvantagens de se ter um arquiteto pleno, né, e não, de repente, um sênior, é como tudo na vida, né, tem prós e contras, né, até você colocou um júnior, um sênior, todos eles têm prós e contras, tá. Então no caso do pleno, né, pensando nesse regime que a gente falou aqui, né, de 40% do tempo dele atuando como arquiteto, com o chapéu de arquiteto, você vai ter como grande problema, o primeiro grande problema, é que nem sempre ele vai ter tempo de fazer as coisas que ele deveria fazer como arquiteto, afinal de contas, não é todo o tempo dele que tá disponível pra trabalhar com arquitetura, né. Então vai se ter sim ali, às vezes correria pra entregar algum tipo de visão, às vezes não vai se ter tempo pra entregar algum tipo de visão, um laudo de validação de arquitetura, né, os pontos ali que ele mapeou, às vezes tem que fazer tudo meio que correndo, essas coisas podem sim naturalmente acontecer. Assim como o segundo grande ponto negativo, que é a questão de ter muitos bypass, uma vez que ele tá aqui dentro do time, né, trabalhando muitas vezes, tá, a maioria das vezes ele tá dentro dos times, tem-se ali outros papéis que estão acima dele, né. Tudo bem quando você também tá fora do projeto, às vezes você também tem ali papéis que estão acima, né. Mas quando você tá aqui dentro, é muito mais fácil de, de repente, uma pessoa de dentro do próprio time aqui, né, você tá num conjunto aqui, tá, e uma pessoa aqui que é, sei lá, de repente, um PO, dá uma deliberativa diferente da que o arquiteto deu, tá. Então ele derruba aqui o que o arquiteto colocou e dá outra deliberativa. Isso aqui pode acontecer, acontece bastante, na verdade. Então, ter as decisões de arquitetura bypassada muito facilmente é um dos principais pontos contras aí de se ter esse papel dentro da equipe. Mas lembrando que muitas vezes ele também dá definições. Então, em geral, aqui, o saldo normalmente é positivo, tá bom? Isso aqui é um ponto negativo que acontece, e acontece bastante, como eu acabei de falar, mas o saldo no final ainda é positivo. E como terceiro e último ponto aqui de contras, né, que a gente trouxe aqui pra destacar do arquiteto pleno, vem a questão do engajamento, tá. Uma vez que você coloca no time um arquiteto, você fala, olha, contratamos um arquiteto, tá aqui o arquiteto no time. O time tende a ter uma certa resistência, o time técnico, tá, principalmente quando você tá falando ali de time de desenvolvimento. Eu já fui desenvolvedor também, eu sei como que é isso. Quando entra ali um papel, né, de um crachá que teoricamente é maior, ele vai acabar sendo visto ali como um cara que não vai mais me deixar pensar. Então, muitas vezes, o desenvolvedor vai colocar um muro ali, uma resistência muito grande. Isso muitas vezes de forma instintiva, tá. O desenvolvedor coloca ali, sim, não é consciente. Muitas vezes não é um negócio que o cara fala, não, meu Deus, né, esse cara chegou, eu não vou mais pensar. Muitas vezes, instintivo mesmo, ele começa a colocar esse muro na frente, né, porque entra uma pessoa que de repente vai falar pra ele como ele tem que fazer. E o desenvolvedor também é criativo, ele também tem ideias, ele também quer fazer do jeito dele, né. Então, engajar o time acaba sendo uma das grandes dificuldades que um arquiteto pleno tem, tá. Não é uma missão impossível, né, desde que ele use as técnicas certas, ele consegue, sim, fazer com que a equipe se engaje, né, nas decisões que ele traz, nas soluções que ele traz. A gente já fez conteúdo sobre isso também. Lá no Arquia Expert a gente fala disso também, né, a gente tem a questão de como engajar o time, né, de como fazer o time comprar as ideias, trabalhar com rapport e fazer com que as pessoas sejam parte da solução, né, não impor as soluções pra elas. Enfim, tem como você passar por essas dificuldades, né, superar essas dificuldades, mas elas existem, tá bom? Muito bem, agora a gente vai falar sobre o arquiteto sênior, né, ou o nosso terceiro nível aqui de arquiteto, tá. O arquiteto sênior, diferente do pleno e do júnior, tá, ele já é um cara que vai passar ali no mínimo 90% do tempo trabalhando com arquitetura, tá bom? Então ele é um cara que tem o chapéu de arquiteto e tá ali muito mais pra trabalhar com arquitetura do que com qualquer outra coisa. Esses 10% do tempo extra que diferente do tempo que ele tá atuando diretamente com arquitetura, muitas vezes é que ele tá fazendo ali um teste, né, um teste de performance ou ele tá fazendo uma validação no detalhe ali de um padrão que de repente ele tá direcionando, uma POC, né, hands-on numa POC, hands-on de repente numa tecnologia nova ali pra aprender aquela tecnologia e depois propagar o conhecimento. Então é bem comum que o arquiteto sênior tenha um pequeno período ali que não é de arquitetura pura, né, mas atuando aí com dentro das coisas que ele tá direcionando ainda como arquiteto, tá. Então normalmente é um perfil que tá praticamente 100% do tempo trabalhando com arquitetura. Sendo numa área de arquitetura, numa bancada de arquitetura ou sendo dentro de projetos, tá. Tanto faz, independente. É que normalmente quando você tem um arquiteto fora da bancada, né, que tá ali dentro de projetos, ele tá em mais de um projeto, tá. Então é muito comum você ter ali 30% do tempo do arquiteto em cada projeto, né. 30% nesse, 30% nesse, 30% naquele, né. Tá ali com os três projetos, com dois projetos. É bem comum, tá. Um arquiteto acaba, né, quando ele tá full time trabalhando com arquitetura, ele consegue trabalhar com mais de um projeto. E aí, nesse caso, esse profissional, ele entrega serviços de arquitetura, tá bom. Então ele já tem uma coisa mais estruturada, né. Ele vai ter ali, ah, eu tenho definições de arquitetura, eu tenho prazo pra fazer a definição de arquitetura, eu tenho prazo pra fazer validação da arquitetura depois que se entrega o código, né. Ou pra ver se um código ali que existe um projeto, que existe um produto, que existe, se ele tá aderente às necessidades da companhia, né. Ou então pra documentar, fazer uma documentação. Ele vai ter ali, SLA, né, o prazo dele ali pra fazer entrega, seja via um serviço mesmo, né, que as outras squads chamam ele ali pra fazer e ele tem que dar um prazo pra entregar aquilo. Ou então, dentro da própria squad, né, com card ali de arquitetura, de definição, de validação, de documentação, né, voltado especificamente pra arquitetura, tá. Isso é bem comum também. E aí, nesses serviços que a gente falou, né, logicamente tem a questão das visões, né, que são a documentação de arquitetura, basicamente, né, a visão estrutural de todo o projeto, né, o arquiteto tem que trazer isso, tem que prover isso. Independente da notação que se use, se vai ser um diagrama na lousa, uma com foto, né, se vai ser um vídeo explicando, um PPT numa apresentação, ele é o cara que tem que trazer as visões, ele tem que trazer o porquê, o racional, como que vai ser estruturada a aplicação, tá. Então ele já tem isso de forma, assim, totalmente formal mesmo. É uma coisa que ele precisa entregar, o entregável do arquiteto. Logicamente, os arquitetos senhores aí também fazem a ponte entre as demais áreas, né, ligando ali infraestrutura com qualidade, com marketing, com desenvolvimento. Ele tem todas as visões, né, as visões de todos os stakeholders. Ele é o cara que tem que fazer esse link, né, entre o time técnico e todas as demais áreas, tá. Então, naturalmente, né, não precisa nem falar que esse é o cara que tem a obrigação de levantar requisitos de arquitetura. Ou seja, o cara que faz muitas perguntas, pergunta coisa pra Deus e todo mundo pra entender, né, pra se construir a sua visão holística, que a gente também tem conteúdo no canal falando sobre isso, tá. Vou deixar no card aqui. Mas o arquiteto sênior, ele tem essa obrigação, ele precisa ter essa visão holística, tá, pra realmente conseguir deliberar decisões que vão realmente agregar valor pro projeto. E com tudo isso, logicamente, ele também, né, delibera os padrões, as abordagens arquiteturais, as tecnologias que vão ser usadas, né. Algumas vezes ele até participa de discussões de parceria, qual parceria que a gente deve ou não trazer pra empresa, tá. Então, o arquiteto sênior tem toda essa responsabilidade nas costas dele. Agora, falando das vantagens de se ter um arquiteto sênior na tua empresa. A primeira e mais importante de todas é que você tem entregas de serviços de arquitetura, né. Coisas que tem ali um tempo pra ser feito, coisas que vão ser levadas a sério por toda a companhia, não só pelo teu time, né. Muitas vezes vai ter uma gestão ali olhando pra arquitetura, né. Uma gerência de arquitetura provavelmente deve-se ter, né. Se não tem, tem ali uma gerência técnica que vai dar uma atenção especial pra área de arquitetura também e vai querer ver resultados da área de arquitetura. Então, as coisas que a arquitetura entrega, as atividades de arquitetura, são vistas como serviços de arquitetura. Coisas que precisam ser medidas, né, evoluídas, com entregas ali qualificadas, quantificadas, tá. Muitas vezes avaliados ali no detalhe, né, os subsídios que entraram, a qualidade do que entrou, a qualidade do que saiu, né, do que a área ele produziu e entregou. Então, Arq, é um negócio bem, bem organizado mesmo. O que leva a gente pro segundo ponto, que é a equipe ter resultados, resultados mensuráveis de arquitetura. Então, você vai passar a ter na tua equipe, né, na tua empresa, efetivamente uma visão de tudo, né, como a gente falou ali de forma qualitativa e quantitativa, né, todos os resultados que a área de arquitetura trouxe. E isso, você consegue observar a médio, longo prazo, né, que arquitetura é algo que é pra médio e longo prazo. Não adianta você pensar em arquitetura pra curto prazo, pra MVP, né. Você até pode pensar, né, se for aspectos tecnológicos, mas é pra médio e pra longo prazo que você realmente tem vantagens de se trabalhar com arquitetura, tá bom, de se ter um arquiteto dedicado na tua companhia. O terceiro grande ponto positivo de se ter esse papel é que você vai ter um roadmap de evolução arquitetural, né. Em geral, você vai ter ali, legal, a gente tá com isso aqui já meio que obsoleto, no meio do ano a gente vai ter que olhar pra esse cara de novo, talvez mudar a versão, banco de dados, de repente, sei lá, tá com a versão desatualizada, ou a gente deveria estar usando não relacional aqui, ou a gente tá usando aqui um determinado ponto, a gente tá usando CQRS e, sei lá, a base de leitura não tá legal, não tá com a tecnologia certa. Então, você tem um roadmap de evolução arquitetural. Uma vez que você tem um arquiteto olhando, né, pras tecnologias, pros padrões, pros projetos, pra evolução dos projetos, você efetivamente ganha esse roadmap de evolução, tá. De novo, a médio e longo prazo. E como quarto e último grande ponto positivo, a gente tem a questão de que ganha-se links entre as áreas. Então, não se tem muitas surpresas quando você tem esse papel atuando mesmo, né, da forma certa. Poxa, você tem esse cara indo ali falar com infra, indo falar com qualidade, indo falar, né, com negócio, indo falar com infraestrutura, trazendo, né, as preocupações de cada uma dessas áreas pra dentro da tua área técnica, né. Então, ele vai acabar unificando todas essas visões, vai acabar fazendo link de todas essas visões e os projetos tendem a ter menos surpresas pra todo mundo, né. Pra pessoa de infra, né, quando você não tem um arquiteto, às vezes um projeto chega lá pra eles, pra eles publicarem em produção, né, às vezes não é um time DevOps ali, é um time segmentado, tem a equipe de infra que publica, por exemplo, tá, não tem um CICD, a equipe de infra às vezes nem sabe que aquele projeto tá chegando pra ele, né, tipicamente em grandes empresas como bancos, isso acaba acontecendo bastante, tá, chega ali pra equipe de infraestrutura, projeto estranho, né, que ninguém nem sabia da existência e às vezes chega com um crachá ali pra entrar em produção. Sem arquitetura, isso acaba acontecendo. E quando você tem um arquiteto sênior, né, que tá fazendo esse papel de ponte entre as áreas, a área de infra já tá sabendo, já tá sabendo das fragilidades, já tá sabendo de repente que vai chegar com com prioridade total, sei lá, por questões legais, né, de que diretoria tá vindo e muitos etc. Então você ganha, sim, esse link entre as áreas. Isso é uma coisa muito legal de quando você tem um arquiteto sênior no teu projeto. Agora falando das desvantagens de você ter um arquiteto sênior na tua equipe. Yes! Existem sim desvantagens em você ter um arquiteto sênior, por incrível que pareça. A primeira delas é que você precisa ter cacife, custa caro, né, você ter uma equipe de arquitetura, como a gente falou, arquitetura é um negócio pra médio e longo prazo, né, e manter uma equipe de arquitetura custa caro, custa muito caro. Então é o primeiro grande ponto negativo de se ter uma equipe de arquitetura. Mas cai entre nós aqui que se você não tiver, né, no futuro, você vai acabar pagando até mais caro, né, principalmente olhando pra médio e longo prazo, tá. Bom, falando do segundo grande ponto negativo, a gente tem a questão de que nada é perceptível a curto prazo, né. Tudo que um arquiteto delibera ali, decide, pox que ele faz, né, de repente pra volumetria, pra aguentar um volume X de usuário simultaneamente, né, na aplicação, um TPS, né, ou então suportar tecnologias distintas, né, o pensamento, de repente, no avatar, que vai avaliar ali a aplicação, na ponta, né, ele vai dar uma avaliação ali, muitas vezes negativa, do app, né. É quando você coloca um arquiteto que tá pensando em todas essas coisas, né, que você vai ter esse tipo de resultado a médio e longo prazo, né. Não é publicou, já tem de cara um feedback negativo, você vai tendo a médio e longo prazo. Principalmente porque quando você tá falando de feedback de loja, por exemplo, né, os feedbacks positivos é raro alguém dar, né, a pessoa dá o feedback positivo quando ela tá muito feliz, né, em compensação quando ela tá muito chateada, ela de cara coloca ali um ponto negativo. Então, quando você não tem a figura, você sente de cara, né, esse peso, de repente, de ter pontuações negativas, de coisas, problemas, né, grandes problemas acontecendo, mas quando você tem, você não vai notar, porque não teve a dor, né, você não vai notar isso de cara, mas a médio e longo prazo, você fala, poxa, né, se a gente não tivesse tomado aquelas decisões, a aplicação hoje já não estaria de pé, né, ou então não atenderia a tal ponto que o arquiteto pensou e se preocupou lá no comecinho. Então, essas coisas todas são percebidas, em geral, a médio e longo prazo. Nunca curto, né, diferente de desenvolver, você codou ali rapidinho, já tem as telinhas e tal, já fez o MVP, já subiu, já tá em produção, já tem gente usando, então, você já, curtíssimo prazo, já nota o benefício do profissional desenvolvedor, né. Do profissional arquiteto, realmente é médio e longo prazo. E como terceiro e último grande ponto negativo, né, uma vez que esse cara, normalmente, ele nem tá ali diretamente dentro dos times, é a questão do engajamento. é muito mais difícil você engajar os times quando você tá mais longe dos times, né. Quando você tá trabalhando ali com dois, três, quatro times, é muito mais difícil de você conseguir engajar todo mundo, né, fazer todo mundo comprar suas ideias, enfim, também é possível, tá, também não é uma missão de outro mundo, é possível sim trabalhar o engajamento das pessoas, como a gente já falou ali na questão do arquiteto pleno, né, é possível, mas é importante que esse trabalho seja feito, e é preciso que esse trabalho seja feito de forma intensificada, porque engajamento é realmente uma coisa muito complicada pro arquiteto sênior. Ele tá mais longe, as pessoas olham ele com mais estranheza, tem mais pessoas aqui pra, né, colocar água no chope, né, reclamar, falar, não, isso tá ruim, isso tá ruim, e de repente você tem um PO aqui que fala, não, vamos por outro caminho, então, quando você tá um pouquinho mais longe do time técnico aqui, esse tipo de problema é, assim, exponencialmente maior. E aí você vai me perguntar, né, pô, Pisani, para por aí, não tem outros níveis de arquiteto? Na verdade é que, sim, existem, tá, você pode ter ainda o que a gente chama de nível 4, que é o líder de arquitetos, ou então o arquiteto de sistemas, tá, esse nível que tá mais high level, né, mais pensando em parceria, mais pensando em padrões corporativos, né, um arquiteto ali, mais nível corp mesmo, arquiteto corporativo, tá, é um arquiteto que tá no nível 4, tá, um nível ainda superior ao nível 3. E além disso, né, um arquiteto que chega aí nesse nível 4, tem tudo pra ir, pra coordenação, pra gerência, né, muitas vezes até pra CTO, CIO, eu conheço, tá, CIOs aí, CTOs, que eram arquitetos antes, eu conheço vários, vários, muitos mesmo. Então, é o caminho, tá, é muito mais fácil você chegar CIO, CTO, se você tiver trilhado esse caminho de arquitetura antes. embora também existam outros, tá, outros caminhos, mas eu acredito que esse seja um dos mais fáceis, tá, porque eu, de verdade, a maioria dos CIOs e CTOs que eu conheço foram anteriormente arquitetos. Aqui, então, deu pra você perceber, a gente tem aí no mercado, né, de forma implícita, não é declarada, né, eu tenho arquiteto júnior, pleno, sênior, não é declarado assim, mas eles existem, tá, e é assim que acontece no mercado hoje em dia, pra pessoa sair de júnior, né, de arquiteto júnior e arquiteto sênior, tá, dessa forma que, assim, 90% das pessoas que eu conheço, que estão trabalhando como arquitetos sênior hoje, começaram ali dando pitaco como desenvolvedor antes, como um analista de infraestrutura, tá, estavam ali dando pitaco, colocando chapéu de arquiteto e fazendo, colocando a mão na massa ali com arquitetura, né, e depois conseguiram o primeiro trabalho ali como arquiteto, mas que era meio a meio, meio desenvolvedor, meio arquiteto, né, e depois chegaram à arquitetura mesmo, um chapéu de arquiteto, pra trabalhar futário com arquiteto, e depois foram aí evoluindo ainda mais na carreira, tá, então, essa é a forma que acontece no mercado hoje, procurar por uma vaga de arquiteto júnior, cara, é raríssimo, você vai, dificilmente você vai achar uma vaga, pode ser que você ache, mas é raríssimo, tá bom, é raríssimo, é muito difícil mesmo, e eu queria que você saísse daqui não só com essa visão, mas também com a visão da importância dos diferentes papéis, todos eles agregam valores diferentes pra cada tipo de projeto, né, se você tem um time muito pequenininho, uma empresinha muito pequena, né, que tá fazendo ali um MVP atrás do outro, de repente um arquiteto júnior dentro da equipe, é uma boa, tá bom, e um arquiteto sênior, né, se ele tiver uma visão legal de formar outros arquitetos, ele pode sim começar a eleger pessoas dentro dos times técnicos, e falar, bom, esse aqui vai ser um campeão de arquitetura, né, ou seja, um arquiteto júnior, né, é um cara que tá pensando ali em arquitetura, que tá no time, mas que tá pensando em arquitetura, que futuramente pode vir compor um time de arquitetura, e a mesma coisa pra um pleno, né, às vezes pegar ali part-time de alguém pra trabalhar com arquitetura, e part-time ele tá trabalhando em projeto, tá, a mesma coisa, o mesmo cenário, tá, um arquiteto sênior pode ir fazendo isso, ao ponto até de repente ele se tornar um arquiteto nível 4, né, como a gente falou, né, líder de um time de arquitetura, no contexto como esse, às vezes você tem um arquiteto sênior, né, e tem ali os times técnicos, o que você faz? Você começa a fazer esse tipo de manobra, mas isso aí é assunto pra outro vídeo, onde a gente vai efetivamente ensinar como um arquiteto sênior consegue aí formar arquitetos plenos e juniors, tudo bem, e aqui, se você ficou com a gente até agora, você é top, top mesmo, tá bom? E eu queria fazer um último pedido pra você, antes de você sair do vídeo, se esse conteúdo fez sentido, se ele te agregou valor, deixa aquele joinha pra gente, porque ajuda demais, tanto na propagação desse conteúdo, né, como pra incentivar a gente a trazer mais e mais conteúdos assim, pra você, tá bom? Super abraço, e aqui, até a próxima! Tchau!